E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui mais uma vez com o H1Z1. Sim, faz um tempo que eu não gravava, estou gravando solo, não estou gravando com a galera, essa madrugada a gente gravou muito o Rainbow Six, então vai ter sempre muito o Rainbow Six aí pra vocês. E aí, vamos gravar uma solo de Battle Royale no H1Z1. Lobo solitário, né jovens? Aqui estamos jogando um modo de jogo só com lobos solitários também. Eu adoro cair nesses predinhos, essa é a real. Eu acho melhor cair nesses predinhos do que cair na delegacia de polícia e afins. Eu vou cair no prédio do meio, pra levantar o mínimo possível de suspeita, são 145 jogadores, vamos ver até onde a gente vai. Deixa aí a sua aposta antes do vídeo, né? Entra já nos comentários aí, enquanto eu já estou vivo, comenta aí. Eu acho que o Patife morre com X pessoas. Quero saber a opinião de vocês. A gente já vai aqui... Ih, não era isso que eu queria não, eu queria essa munição aqui estranha, dessa pistola estranha. Vamos aí. Só pra eu ter uma arma aqui, pra rodar por esse prédio e não, né, apanhar aí sem nada, sem oferecer uma luta. Peguei uma militar. Peguei uma militar, ficou estranho. Peguei uma mochila militar ali, amigos. Tem tiro da A12 aqui, mas não tem A12, né? Não, não tem. Então vambora sem A12 mesmo. Beleza, etapa 1 completa do prédio. A gente vai olhando pro prédio do lado aqui, aparentemente não caiu ninguém na região que eu estou. Ai, ai, vamos ter esse pente da sorte aqui no spawn, né? Beleza. Tô vendo um cara ali, ó. Temos um amiguinho passando já por aqui, por perto. Bem perto mesmo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, amigos. Caralho, o tiro tá comendo solto aqui, rapaz. Isso aqui que eu queria, ok. Agora eu vou ter que esperar. É isso que eu vou fazer. Vai ficar aqui de boa. Assim, ó. Eu vou ficar aqui. Tem como me ver dali? Até tem, mas o cara não vai conseguir me identificar, não. Enquanto isso, eu vou pintando minha roupa aqui. Deixar a câmera mais assim. Eu quero que alguém entre no prédio. Eu vou ficar aqui pra escutar o barulho das pessoas entrando no prédio. Cadê meu cachecol? Eu tenho um cachecol show aqui, rapaz. Isso aqui, ó. Ó, vai segurando. Ó o paninho, ó o paninho. Ah! Tô muito gato, rapaz. Só essa camiseta que tá feio horrores, né? Ó a camiseta. Eu tenho mais uma camiseta nova que eu ganhei aqui. É a do Battle Royale. É essa aqui, ó. Aí, mano. Tô louco agora. Aí sim, hein. Então, beleza. Eu vou ficar aqui muqueadinho de boa, né? A gente tá seguro por enquanto. Esse jogo é uma parada meio estratégia, né? Não adianta a gente ser muito maluco também, sair dando a cara. Eu não troquei o boné só, né? Vou trocar o boné também. Tchau, um boné bonitão, amigo. Olha aí, rapaz. Eu sou o cara mais bonito da H111. Então, vamos esperar agora por aqui um tempo. Eu vi cara lá fora. Eu vi cara trocando tiro. A gente, por enquanto, a gente tá tranquilo aqui. A gente tá bem equipado e tal. Eu precisava, na verdade, terminar de explorar esse prédio. Vamos fazer no shill. Puta que pariu. Abri a porta e faz um barulho horroroso. Beleza. Show, tudo limpo. Ok. Por enquanto, tá tranquilo. Já morreu muito mais de metade da galera. Cheguei no terraço. Eu não quero subir mais, não. Queria estar achado pelo menos um medkit, velho. Coisa que não rolou. Amigo, pode levantar. Levantei. Eu tô bem de arma, mas eu tô péssimo de equipamento, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Talvez fosse procurar mochilas ou roupas. Por que que eu preciso procurar mochilas ou roupas? Pra garantir... Errei. Nossa, matei ainda, velho. Mas tomei tiro. Ai, que susto da porra. O cara tava sem bota, velho. Todo mundo já sabe a técnica do sem bota. Beleza. Torcei pra esse cara ter medkit, né? Ainda bem que o maluco tava... Olha, ele tem medkit, que bom. Granada. Eu vou pegar essa... Uau. Eita, porra. O maluco tinha shotgun também. Que louco, velho. Que louco, tio. Uau. A R15 dele é normal, mas a shotgun dele é boladaça. E a jaqueta é show, hein? Vou cagar a jaqueta aqui, ó. Ouvi barulhos. Ó, tô muito estilo, garoto. Tem o medkit. A gente vai pegar o máximo de coisa que eu consegui aqui pra fazer bandagem. Aqui, ó. Rasgar essa parada aqui, porque gera coisa pra caramba. E aí a gente vai craftar agora. Deixa eu dropar essa parada aqui também. Vamos craftar bandagem pra eu me rilar, né? Tô ouvindo barulhos estranhíssimos. Cara, ele matei um cara que joga isso aqui. Horrores. O maluco absolutamente não tava esperando que ia ter ninguém aqui. Gente, eu tô no H7. ABCDFCH7. Eu preciso ir pro norte urgente. Chega de ficar enrolando aqui. Não vai aparecer mais ninguém. Vambora. Tô muito bolado no bagulho. Eu tô boladíssimo. E não. Eu preciso ir pra NNW. Assim, eu preciso ir pra NNW. É a posição mais legal pra eu ir, pra eu encontrar abrigo, né? Então vambora. Tá, eu preciso usar essa bandagem aqui. Beleza, galera. Pô, tamo bolado, hein, amigos? Tô bonitão. Quer dizer, eu não tô muito bem equipado, não. Mas bonito eu tô, amigo. Bonito eu tô que tô. Então vamos, né? Tamo indo pra norte aqui. Eu queria ir pra NNW. A gente tá no H7. Deixa eu pegar um ponto de referência aqui. ABCDFH7. Eu tô por aqui no meio de Cranberry. Eu tô indo nessa direção. Vou atravessar duas estradas. Beleza. Tentar chegar no Mosquito River. Eu devia talvez ter procurado um carro. Mas eu acho que eu vou... Como eu tô sozinho, mano. O carro aqui... O carro é bom e ruim quando você tá sozinho, né? É ruim porque ninguém atira. É bom porque, mano, você tá na vantagem em cima de geral. Mas como eu tô meio distante do local safe, eu acho que a galera já rushou pra lá. Então eu posso ficar mais tranquilão. Tem 41 jogadores restando. Lembrando que eu matei um. E foi... O vídeo começou bom, amigos. O vídeo começou bom. Não vai pensando que não. Olha ali, olha ali, olha ali, olha. Tem um cara indo na direção errada. Horrores. Meu medo é ele me pegar de costas agora, né? Eu devia ter ido matar ele. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, olha lá, olha lá. Eu vou perseguir ele, né? Foda-se. Tô preocupado. Tô preocupado. Tô preocupado. Ai, meu. Olha o cara lá, olha. Será que eu aguento ir correndo atrás dele? Eu não vou atirar, não. Puta, na moral, isso é um erro tão grande que eu tô cometendo. É horrível você ter uma noção que tem um cara. Você não sabe se ele te viu ou se ele não te viu. Ai, amigos. Eu tô bem tenso. A real é que eu vou embora e foda-se. Caguei. Não tô ouvindo tiros ali, então não tem gente morrendo por ali. Tem gente morrendo no caminho que eu tô indo, obviamente. Fica de olho na ponte, que ele deve vir por aqui. A concentração do garoto aqui, ó. Eu tô no G6, indo pra norte. A, B, C, D, F, G6, indo pra norte. Ok. Só vamos. Continua, Patoff. Vambora. Vai soltar o gás e eu quero estar longe daqui quando isso acontecer. Agora, o negócio vai ser, eu vou entrar na safe zone, certo? Eu vou me resguardar e foda-se. Caguei. Caguei horrores pro que tá acontecendo. Uh, vocês podem ver minha clara extensão aqui na face scan, né, mano? Esse jogo aqui, ele deixa a gente assim, velho. Eu fico apreensivíssimo quando eu jogo esse jogo. Eu não sei por quê. Eu, honestamente, eu não sei. Eu acho que vocês também, quando vocês assistem, também ficam bem tensos, né? Eu já vi comentário do pessoal falando, mano, que passa mal vendo eu jogar essa porra. Porque o jogo desse, a gente, assim, muito agoniado, velho. Bom, estamos sossegados por enquanto, né? Eu nem, mano, eu nem expressei muita reação quando eu matei o cara. Eu já ia ter ficado mal feliz, mas é que eu tava tão assustado. Eu tava meio, sabe, o que tá acontecendo? E hoje eu já gravei, eu tentei gravar duas partidas já hoje, mas deram alguns erros bizarros. Numa delas, eu precisei resolver uma situação aqui na minha casa, né? Um problema com aquecedor de água. Coisa de velho, né? Preciso resolver um problema com aquecedor de água. E na outra situação, eu surfei na montanha, peguei uma pedra, assim, caí lindamente. Morri horrivelmente, né, na real. Estamos indo por aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa. A gente tá no G5, ABCDF G5. Tanta coisa pode acontecer, amigos. Que o que eu vou fazer vai ser acampar. Isso mesmo. Eu tenho tiro no meio do mato, estou seguro. Eu vou chegar até no G4. Indo pra NNW, assim, ó. Vamos pra NNW agora. G4 ou o... Ou G4 ou F4, né? Eu vou chegar ali e eu vou acampar, mano. Essa é a fita. E aí vai ser esperar. É aquela primeira noite dos Jogos Vorazes. Se você assistiu Jogos Vorazes, você sabe do que eu tô falando, né? A Katniss, ela para uma noite e descansa, né? É importante. É importante a gente parar, dar uma relaxada. O Chipo matou mais um cara de AK. Eu não estou de AK. Isso é um problema. Isso é um problema que tenho na minha jogatina aí. A falta da AK pode me levar a morrer, porque eu não vou aguentar trocar tiro contra quem está de AK. Isso aqui é um clique muito rápido, velho. E tiro, em compensação, tem horrores, né? Tô cagando balas. Cagando balas. Olha aí. Eu estou cagando balas. Gostei dessa expressão. 31 sobrando. O cara matou com 12. Então ainda tem gente que tá no mesmo nível que eu. Tem que tomar cuidado aqui pra não escorregar pra morte. Beleza. Por enquanto tá tranquilo. Estamos ainda no G5. Indo para NW. Cuidado pra na queda aqui não surfar pra morte. Se você surfar e não pegar uma rampa, né? Sem caô. Como é que você surfa e a rampa te arremessa pra cima? Aí é morte. Aí, amigo. É morte na certa. Beleza. Beleza. Vim pra NW aqui. Show. Beleza, manos. Tamo tranquilera. G5. Cadê o gás? A, B, C, D, F, G, 5. Eu ainda não tô seguro não, amigos. Corre mais, Patof. Tamo no meio do mato aqui. Bom, o mato é bom pra pegar cover, né? Eu consigo... Eu mando bem. E quando é pra trocar tiro no meio da floresta, assim, eu mando bem. Meu problema é espaços abertos. Eu consigo usar... Eu vi uma grama ali. Parecia um player, velho. Acho que pra vocês não parece tanto. Mas pra mim parecia muito um player. Então, velho. Eu sou bom em trocar tiro, assim, no meio do mato. G4. A, B, C, D, F, G4. Ok. Tamo safe. Tamo tranquilo. Tamo seguro. Tá na hora de montar acampamento. Eu gosto de ficar no meio das árvores, velho. Adoro pegar cover em árvore. Acho sensacional nesse jogo você pegar cover na árvore, assim, ó. Tô arrumando a sensibilidade do mouse, tá, gente? Por isso que eu tô mexendo assim. No H1-C1 eu gosto de jogar com a sensibilidade no mais baixo. Não, eu deixo umas sensibilidades programadas no meu mouse. Eu tenho um Counter Logic da Razer. O Razer Death Aider da Counter Logic que eu tenho. E ele tem alguns níveis de programação. Preset. E aí eu programo. E aí eu deixo um pra cada jogo, né? O H1-C1 é o que eu gosto de jogar com o mouse mais pesadão, assim. Porque a medida do jogo não é tão boa, né? Ela é piorzinha. Então eu prefiro jogar com o mouse mais pesado. Jogo quando ele é mais preciso, né? Um jogo de FPS mesmo e tal. Aí você pode deixar, normalmente, a mira mais rápida. Você vai ter um desempenho melhor. Mas um jogo assim, tipo, a G1-C1... Eu recomendo sempre jogar com a sensibilidade mais baixa. Porque se eu virava rápido, eu com certeza vou errar meu tiro. Agora, devagarzinho, eu tenho mais chance de acertar, né? Bom, mudou a marca. G4. E eu ainda tô safe, amigos. North, South, East, West. Eu preciso pra W. Eu vou manter, a gente tá indo na direção certa. Eu preciso escolher umas árvores e acampar. Montar acampamento. Acho que por aqui é um bom lugar, ó. Tem mato pra eu me esconder. Tem árvore pra me dar cover. É isso aí, ó. Acho que aqui é um bom lugar pra eu ficar. Aqui, assim, ó. Pega um pico que você tem visão. Certo. Tô de cover, é nóis. Só esperar agora. Aquele momento mais tenso possível. Que é o momento que você fica parado no H1Z1. Eu tô cheio da roupa irada. Mano, essa skin de arma, se não me engano, ela vale uns 40 ou 50 pau, velho. Tô louco pra pegar uma skin dessa pra mim. Nossa senhora. Nossa senhora. Será que eu tô muito exposto aqui? É que aqui no meio das árvores, que é onde eu gosto de ficar, eu não tenho muita visão. Isso tá me incomodando um pouco. Tô vendo o gás lá. 22 sobrando. Eu tô vendo o gás pro sul. Pro S, S, Norte, Sul e Sul. Eu tô vendo o gás aqui, ó. Eu tô vendo esse gás aqui, provavelmente. Ó, eu tô no F4. A BCD é F4. F4. Tô olhando pro sul. Eu tô vendo esse gás aqui mesmo. Cadê o avião? Droppou a caixa? Droppou ali, ó. Droppou pro WNW. O WNW é meio pra lá, dá pra ir pegar, hein. Vamos lá. Comprar a treta da caixa, porque, por enquanto, me parece não ser muito inútil. Ou eu posso ficar de boa, né. Mas é que se eu pegar essa caixa e tiver um sniper ou uma cara, eu tenho bastante chance de vencer, velho. Tem um trailer de carros ali parado. Um campo de trailers, né. Trailer de carros, nome. O estacionamento de trailers. Acho que é o nome mais correto. Cara, eu tô olhando pra todos os lados, porque o mapa ainda está muito aberto. Eu vou conseguir chegar nessa caixa antes que os caras, velho. Agora, se eu vou conseguir lootear ela, é outra história, né. Inclusive, eu vou correr pra esse mato aqui, ó. Não vou correr tanto na direção da caixa, não. E é em mim. É em mim, certeza. Bairro de carro. É, foi uma má ideia mesmo. Meu cover aqui é bem ruim. A gente vai tentar ir pro meio do mato ali, que eu gosto mais daquelas árvores maiores. Tô preocupado, na real. Acho que foi um erro ter vindo pra cá. Eu tô bem tenso, amigos. Eu tô bem tenso. Tem uma cabana ali, tem um jeep, ó. Tem um jeep lá que eu tô vendo. Avião de bomba. Ficar de boa aqui. Eu preciso ir pra F4. Eu tô em F4. Eu tô safe, amigos. Faltam 21 pessoas. O carro tá ali ainda. Isso quer dizer que o cara está ali. O carro tá lá, então ali tem prayer. Tem, tem prayer. Pior que eu gosto de pegar essas roupas pra ficar bonitão. E aí eu tô mega chamativo, velho. Eu tô parecendo o Mogli, o menino lobo aqui, ó. Vixe, vai segurando o Mogli, rapaz. Tô brincando pra não chorar. Aquela cabana ali tem gente, com certeza. Então a gente não vai vacilar perto da cabana. Ai, ai. Muito medo. Alguém morreu pra tiro de AK e eu não ouvi. Eu tô no F4. Eu tô aqui, ó. Ai, ai. A casa tá ali. Eu tô pegando cover na árvore. Ok. Agora é só ficar quietinho aqui, amigos. E observar qualquer movimentação na casa, né? A casa tá ali, ó. E eu enxergo a casa, a casa não me enxerga. Beleza. Mas vou vir aqui pro cantinho mesmo. Por via das dúvidas, né? Mano, tem a guarda. F4 tá fechando. Eu tô no F4, talvez olhando pra SE, né? SE, que é ali, ó. Pra eu conseguir ver o gás chegando. Outro avião soltando bomba. Nenhum mimim. Ai, ai. Ai. Esse é o momento de pensar na vida, né? Eu só quero sobreviver, amigos. Só sobreviver. Podia fechar logo o gás, né? Me viu. Matei. Matei. Matei, matei, matei. Medkit. Colete. Munição, munição, munição. Gás. Ok. Eu vi o cara e ele não me viu. Isso quer dizer que minha posição aqui é boa. F4 ainda tá safe. Tô com 300 tiros de R15. Foi eu que matei o cara. Patifon, killer com R15, sim. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô muito tenso. Tô com dor na barriga de tão tenso que eu tô. Vai, gás. Vai, gás. Fecha, 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 fecha. Não. Preciso ir pra norte. Norte é pra lá. Talvez dê pra ir de boa. Assim. Tô indo como um ninja, rapaz. Eu preciso tra... Eu ouvi barulho. Os caras tão trocando tiro ali na região da casa, ó. Quero ir pelo meio do mato. Eu me sinto mais seguro ser o Mowgli. Eu não queria sair da sombra, não, velho. Vambora. Vem, 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 vem. Pra lá, pra lá, pra lá. Vamos, vamos, vamos. Drop o crate. Tem aquelas árvores lá na frente, não é elas que eu quero chegar. Vamos lá. Mano, eu fico muito nervoso pra trocar tiro nesse jogo, na moral. Vocês viram como eu errei tiro no último cara, velho? Avaliando bem assim. F3, F3. F3, tô seguro. Tem um bunker de árvore aqui. Tô no centro do bagulho. Costas protegidas pela árvore. Visão daquela base da estrada. Um bom lugar, amigos, um bom lugar. Vamos lá. 12 players restando. Pelo menos em segundo lugar, amigos. Vamos nessa. Vai ser só tem 5 segundos o gás. Beleza. E agora é a hora que eu vou ver o Deus nos acuda, né? A galera deve estar lá esperando a caixa. Caguei pra caixa. Eu só não tô de capacete, né? É, capacete eu não peguei, não. Foi minha essa porra, não foi? Eu tô muito tenso, mano. Ah, Pati, por que que você não deita? Porque assim a câmera gira melhor e minha visão também é boa. Ficar agachado muitas vezes é melhor do que ficar deitado, amiguinhos. Vai dropar a bomba agora. É a bomba ali, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deu ruim. Preciso ir pro norte. Eu tô bem aqui na pontinha do F3, eu preciso ir pro norte e chegar no F2. Vamos arriscar, foda-se. Tem muito o que fazer, não. É ali que eu preciso chegar, ó. Ali é a beiradinha do gás a NE. Eu tô em F3. F3, beiradinha no NE, norte, sul, isso. Eu tô vendo, eu tô vendo isso aqui, ó. Então eu preciso ir pra NNW, assim. Agora vai dar merda. Agora vai dar merda com certeza. Acho que eu não tô uma bomba na jaca ainda. Não. Acho que eu nunca tive tão paranoia que uma partida quanto eu tô nessa, mano. A real é que eu tô muito bem nessa partida. Meu Deus. Estradinha no F3. Estradinha no F3. Com o estacionamento ali. F3, passei por esse estado aqui, ó. Tô safe. Tô safe, amigos. Vou parar naquele bunker de árvore ali e ficar de boa. Socorro. Parou, 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 parou. Fica aqui. Dá uma olhadinha ali na fumaça. Eu estou olhando para NNE. NNE, eu tô vendo mais ou menos isso aqui, ó. Eu passei pela estradinha e eu tô olhando pra isso aqui. Beleza, eu tô safe. Fica aqui. Estou no lugar ruim aqui. Estou no lugar ruim aqui. Aqui é melhor. Se der merda, eu tô no F2. Ah, não. Eu tô bem aqui, ó. Eu tô bem por aqui, assim, ó. Tá tranquilo. Qualquer coisa eu corro Norte, Sul ou East, West. Eu vou comprar W, qualquer coisa. Mano do céu. Que tensão, amigos. Que tensão, amigos. Faltam oito. Tô gostando de fechar no meio do mato. Eu gosto de jogar assim no meio do mato. Tô nessa beirada aqui, ó. E NNE não vem ninguém, né? Não. Se vier, vai ser daqui, ó. SW. Eu tô... Nossa, fechou em mim. Eu preciso olhar pra aí e ver a parede. Fechou em mim. Não pode vir ninguém dali, em teoria. Aliás, até pode, mas... É bem pouca chance. Dali, sem condições. Eu tô aqui, ó. Eu sei exatamente onde eu tô no mapa. Isso é muito bom, velho. Eu tô aqui, ó. Antes de trocar tiro, eu preciso usar um magic kit pra ir rilando enquanto eu troco tiro. Apesar que se eu tiver cover, eu consigo até estancar sangramento, né, velho? Eu tô exatamente aqui, ó. Se minha conta estiver safe. Soltou o gás. Se o gás chegar em mim, eu tenho que correr pra W, hein? Em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. De onde veio esse tiro, filha da puta? Eu amo a Mr. Bag, jovens. Olha, eu acho que foi um dos melhores de partidas solos que eu já fiz. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, escrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e dizer que eu espero vocês numa próxima. Muito obrigado, mano. Apareceu o cara aí, ó. Veio da minha direita aqui. Tava com muito medo da minha esquerda. Eu achava muito pouco provável que ele viesse pela direita. Mas ele veio. Enfim, foi muito legal. Se você gostou, deixa o seu joinha favorito, se inscreve. Muito obrigado. Um beijo do Pati e até a próxima Diagonzão 1. É nóis! Fui! Fui!